Eu estou com um ar sorridente, mas certamente todos nós neste momento temos o coração um bocadinho apertado pela sua terra natal, por onde nasceu, pela Amazónia. Como é que vê tudo aquilo que se está a passar neste momento no Brasil, com uma grande parte da floresta destruída, com o pulmão da humanidade a ser afetado dia após dia? Mão Êntima, eu disse na minha língua, eu me chamo V.E. Naticuna, sou do Amazonas, eu estou muito feliz de estar aqui hoje falando de um assunto muito importante, que é a minha terra, onde eu vim, eu sou indígena, sou da aldeia do Amazonas e falar do Amazonas é falar de vida, é falar de nós, não é só o povo brasileiro, não é só o povo do Amazonas, mas do mundo, porque o nosso Amazonas é conhecido como o pulmão do mundo, então sem a floresta amazônica não existe vida, não existirão os indígenas, nós indígenas somos conhecidos como os guardiões da floresta, dos rios, das matas, e para nós indígenas a floresta tem sentimento e hoje ela chora, porque os animais morreram. Nós choramos porque dói ver o seu rio indo embora, a sua mata sendo destruída, sendo queimada, mas nós, os povos indígenas, somos conhecidos como o povo de resistência. São 519 anos de luta e resistência e não será hoje que vamos parar de lutar para nossas terras, porque ali existem vidas, não é só indígenas. E são conhecidos como esses protetores desse sol sagrado. E eu tenho que lhe perguntar, como é que vê as afirmações do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, a indicar que o fogo terá começado precisamente pelos guardiões dessa terra? Infelizmente, o presidente não é meu presidente, não me representa como indígena, ele não cuida dos seus, que nós somos nativos, ele teria que ter a alma do indígena para entender, a alma da mata para entender o que é ser indígena, o que ela representa para nós, a selva representa para nós. Ele tinha que conversar com o indígena para entender o que o indígena sente, sendo destruído os seus lares, a sua mata. Infelizmente, ele não nos representa como brasileiro ou como indígenas do Brasil. Mas esta floresta não é uma floresta dos indígenas, e já o disse, é uma floresta da humanidade. O mundo está a saber despertar para este problema, para esta violência atroz, que todos os dias destrói milhares e milhares de hectares de terra, milhares e milhares de florestas, de hectares de floresta, que nos dão oxigênio a todos. O mundo acordou para isso? Já acontecia isso na calada das noites, mas hoje é muito mais visto, porque hoje nós temos redes sociais para dar a informação para as pessoas que não conhecem o nosso dia a dia. Hoje nós temos a mídia do nosso lado, que nos ajuda a proteger o nosso Amazonas. E com agora, com mais de 80% das terras de Roraima, Acre e Pará sendo destruída nesses últimos dias, o Brasil inteiro, o mundo inteiro está aclamando. Para quem, deixa-me só contextualizar, para quem não conhece este espaço, já ardeu mais do que a área da Alemanha. Sim, exatamente. É o país da Alemanha, já no estado da Alemanha, é aquele hectares que foram queimados. Então, isso é muito triste. Perdemos agora o nosso oxigênio, porque é o nosso pulmão, é a nossa vida, é a nossa existência. Essa resistência não é só sua. Não. Todos os seus familiares, as pessoas da sua aldeia, todos eles estão nesta resistência, nesta luta. Essa luta não é só minha, não é só dos povos indígenas, é do mundo. Porque a floresta é nossa, é a nossa vida, é a nossa sobrevivência. Mas quando vimos o incêndio na Catedral de Notre-Dame, em Paris, depressa, vários milionários fizeram doações para a reconstrução da Catedral. Ótimo e bem feito, muito aplaudido esse gesto. O dinheiro não falta no mundo, era preciso que outros milionários pudessem também ajudar à refluxação da Amazônia e a combater estes incêndios. Sim, muitas pessoas apoiam a nossa Amazônia, que ela seja preservada e seja cuidada. Infelizmente, o presidente não vê desse lado, ele vê que seja construído mais coisas, mais destruição, mais desmatamento. Porque é com esse desmatamento e com estes incêndios, o que é que pode ali ser feito? Ou seja, ardendo toda esta área, deste espaço imenso, que negócio é que está por trás deste incêndio? Agronegócios. Portanto, para fazer pasto para mais gado, para produzir soja que alimenta esses animais e aumentar aqui a pegada ecológica em todo o mundo, porque como todos nós sabemos, a produção de bovinos é uma das principais causas do enquecimento global. Portanto, é dinheiro. Agronegócio, tudo é dinheiro. Mas eles não entendem que dinheiro não se come. A terra dá o alimento para nós. A terra produz todo tipo de alimento, desde sementes, desde remédios. Só que o ser humano, o empresário, o juruar, o homem branco, não entende esse sentimento, que nós indígenas sabemos o que a terra, o que ela nos oferece. A Viena esteve na primeira marcha de mulheres indígenas em Brasília, que decorreu recentemente, e tem estado de passagem pela Europa, na primeira visita que faz à Europa, para falar precisamente dessa ligação à terra e essa ligação à floresta da Amazónia. Pergunte-lhe como é que os europeus têm recebido as suas palavras e se consegue sentir que há aqui uma partilha espiritual dessa paixão pela terra e pelo respeito pelo planeta. Vou falar primeiro da parte do meu recebimento aqui na Europa. Minha primeira vez da minha terra, saí lá do Amazônia, vim aqui, apresentar a mulher... A Viena só saiu da sua aldeia com 12 anos. V-E-E-N-A, é inseparado. Só saiu da sua aldeia com 12 anos pela primeira vez. Saí da minha aldeia de U-Mariaçu, na fronteira de Colômbia com o Peru, no estado do Amazonas, fica localizado os povos Chicuna. Eu saí de lá os 12 anos para estudar na cidade em Manaus. E eu não falava a língua nativa, eu só falava a minha língua nativa. Aprendeu a falar português aí? Eu falei, aprendi a falar português, a língua de vocês, materna, lá no estado do Amazonas. E depois me mudei para São Paulo para estudar e fiz a faculdade. Eu sou formada em artes plásticas. Tem um curso, aliás, académico brilhante. Sim, eu tenho a formação como nutricionista. Além disso, sou cantora indígena, ativista. E eu, recentemente, também criei a minha própria grife de roupas indígenas. A primeira grife indígena. Exatamente. Vou falar sobre isso. E fui muito bem recebida aqui na Europa. E me sinto muito privilegiada. Recebi uma espiritualidade diferente. Porque uma história nossa vivenciada dos séculos dos portugueses chegarem lá no Amazonas, no estado do Brasil, os espanhóis. E essa ligação entre essas bandeiras é algo muito forte. É uma história, né? Eu conhecendo agora o lado de vocês e vocês já conheciam o meu lado, né? Então, fui muito bem acolhida e eu fico muito agradecida. E na minha língua, gratidão quer dizer moêntima. 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 E falando agora sobre a primeira marcha das mulheres. Foi um feito no Brasil. Foi uma história. Foi um histórico. É um acontecimento muito importante nos dias de hoje. Porque passaram-se 519 anos que nós, mulheres indígenas, pela primeira vez se reuniu mais de duas mil mulheres. Que marcharam pelas ruas de Brasília, pela cidade capital. Marcharam pelas ruas de Brasília, gritando numa só voz, numa só espiritualidade. Território, nosso espírito. E essa ligação é incrível e todos nós temos que ir respeitar. Eu acho que a Vê, Ena, acabou por trazer aqui esse olhar profundo de acordar, de despertar para todo o mundo. Porque o que se passa na Amazónia terá futuras consequências para todos nós e muito mais cedo do que estamos à espera. Diga-me lá como é que se diz agradecido, novamente na sua língua? Moêntima. Moêntima por ter estado esta noite connosco. Muito obrigado, Vê, Ena. Moêntima. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.